Continuando com a nossa sessão de solda, soldas básicas, vamos usar dois exemplos agora, usando um XLR modelo placa, onde vou conectar esses dois fios e um plug P10 com um fio blindado, primeiro vou preparar o cabo, ele já foi previamente cortado, um pingo de solda, para que ele já fique preparado, o cabo preto, um pingo de solda, tiro o excesso de solda, salentando novamente, para que vocês não assoprem a solda, agora vou preparar o meu XLR, colocando um pingo de solda nesses pinos, para poder soldar os camos, ok, um pouco de paciência, colar o meu cabo preto, na outra extremidade, como eu disse anteriormente, um pingo de solda para preparar, e meu cabo preto, conectado até ele, e tenho aqui a conexão dos dois cabos, eu tenho um terceiro pino, mas você praticamente vai usar a mesma técnica agora eu tenho um plug P10, com a ajuda de um simples prendedor de roupa, vou segurar o meu plug, aqui eu tenho um cabo blindado, já previamente cortado, através das técnicas de corte de cabo, usando estilete, ou alicate de corte, no caso como meu P10 é mono, e o cabo tem, é estéreo, tem três pontas, eu emendei as duas pontas verde e vermelho, vou preparar o cabo antes, com um pinguinho de solda, um pouco de paciência, aqui estou usando técnicas básicas, para um técnico de som, um engenheiro, para que possa consertar equipamentos na hora de necessidade, e, obviamente, como tudo na vida, prática, faz a perfeição, um pouquinho de paciência, ok, preparando o cabo, a blindagem, por ser um pouco, vários fios, ele demora um pouco mais, vou pegar a solda, vou cortar o excesso, o detalhe, o detalhe, o meu plug, o terra, ou seja, a blindagem, eu vou na parte externa, vou conectar na parte externa, eu tenho esses dois pins aqui, que vocês estão vendo, que é para apertar o fio, para que você não, digamos, digamos, para que você, quando puxar o fio, com a ajuda do meu bricante de bico, eu vou apertar, que esse é o sistema de segurança do cabo, vamos, porque quando você puxar o fio, não quebre a solda, vamos, agora eu vou lá, e soldo, a malha, ou seja, a blindagem, a parte externa do jacket, e o fio vai na parte externa, importante, é, para não se queimarem também, correto, e está pronto, vamos fazer, a minha conexão, e aí